Estamos no topo do pico do Cruzeiro Galera Aldeus, o que você fala pro Marcos? Ô Marcos, você é um cuzão, velho Aqui é o Cruzeiro Lá embaixo a mulher não deu pra ver por causa desse matinho E aí, eu é o Michel, profissão repórter do planeta extremo E aí Marcos, bota uma fotinho